Meus amados, a paz do Senhor Jesus, estamos de volta com mais um vídeo aqui no nosso canal compartilhando a Bíblia. Nesse terceiro trimestre de 2018, nós estamos comentando a lição da CPAD, que é esta lição aqui para adultos, que tem como tema adoração, santidade e serviço, que está baseada no livro de Levítico, que é o terceiro livro da Bíblia, que faz parte do Pentateuco, cujo autor foi Moisés, o libertador do povo de Israel. No domingo passado já estudamos a primeira lição, hoje vamos dar início à segunda lição, conforme prometemos no primeiro vídeo, mas antes eu gostaria de te fazer um pedido. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aqui por baixo do vídeo tem um botão vermelho com o nome inscrever-se. Então eu recomendo que você clique neste botão inscrever-se. Ao lado vai aparecer um sininho ou uma catraquinha. Você clica no sininho ou na catraquinha e vai abrir uma janela pop-up e você clica em receber notificações. Fazendo isso, todas as vezes que eu publicar um novo vídeo aqui no canal, o YouTube vai mandar uma notificação para o seu e-mail informando que um novo vídeo foi postado. Então você vai receber este vídeo em primeira mão. Então essa é a minha recomendação. A segunda recomendação é, se você gostar do nosso conteúdo, além de se inscrever no nosso canal, dá um joinha, clica aqui se você gostou, porque fazendo isso também, você estará ajudando a fazer com que este vídeo ganhe uma notoriedade maior aqui no YouTube. E dessa forma eu estarei alcançando um público maior e ajudando mais alunos e professores a ministrar a sua aula, levando um pouco mais de conteúdo para a Escola Bíblica Dominical. E também deixe um comentário por baixo e eu faço questão de responder pessoalmente o comentário que você deixar. Então essa segunda lição, que é agora domingo dia 8 de julho de 2018, que tem como tema a beleza e a glória do culto levítico. O texto áureo, e é muito importante na ministração da aula, que você leia o texto áureo e também a verdade prática e a leitura bíblica em classe. Vamos ler o texto áureo e em seguida a verdade prática para nós darmos início a essa aula. O texto áureo diz. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, depois saíram e abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Levítico 9, 23. A verdade prática diz. O verdadeiro culto divino não se impõe pelo ritualismo nem por sua pompa, mas pelo quebrantamento de coração e pela integridade de espírito. A glória de Deus não pode faltar. O primeiro tópico da lição, a introdução já começa com uma indagação, que é a seguinte pergunta. O que é o culto divino? Então, o que é o culto divino? O que significa para você a palavra culto divino? Nós vamos ver mais adiante o significado, logo na primeira definição, que está no primeiro tópico, que tem como título oculto no Antigo Testamento. Então, aqui nós temos alguns objetivos nesta aula e você tem que basear a sua aula nesses três objetivos que a lição disponibiliza. O primeiro objetivo dessa aula é mostrar como era o culto no Antigo Testamento, elencar os elementos do culto levítico e explicar as finalidades do culto levítico. Então, esses três objetivos nós vamos entrar a fundo agora nesta lição para destrinchar, trazer uma revelação acerca do livro de Levítico, já que é um livro que é pouco lido e também existem poucas ministrações nas igrejas. Se eu for te perguntar qual foi, tirando esse domingo, porque agora nesse trimestre estamos dando uma ênfase maior ao livro de Levítico. Mas fora esse primeiro trimestre que começou agora, domingo passado, qual foi o último dia que você ouviu na igreja que você faz parte, na denominação que você pertence, uma ministração baseada no livro de Levítico. Geralmente, quando os pregadores vão ministrar acerca do livro de Levítico, eles costumam utilizar como tema o capítulo de número 6 e o verso de número 13. E eles ministram uma mensagem avivalística que é baseada num versículo que diz O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. E muitas vezes eles ministram uma mensagem avivalística, como eu já falei, onde aquela mensagem tem que ter fogo, mas eles não entram em detalhes a fundo, não traz realmente o significado por trás desse versículo e o significado deste livro. E o aproveitamento para os dias em que nós estamos vivendo. Então, nós bem sabemos que o livro de Levítico, ele tem como título no hebraico, Vaikra, que é baseado no primeiro versículo do livro, que quer dizer e chamou. Como nós sabemos, os livros da Bíblia, principalmente o Pentateuco, eles eram titulados de acordo com os primeiros versículos, como o livro de Gênesis, por exemplo, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, carregou o nome no livro de Gênesis de Bereshit. Aí, que vai um pouco mais adiante, Bereshit Bará Elohim, no princípio criou Deus. Mas, nesta lição, nós vamos entrar a fundo e provavelmente vai ser um pouco mais de uma hora. E talvez, se eu tiver tempo, eu irei criar outros vídeos complementares para trazer um pouco mais de conteúdo ainda baseado nesta lição em um outro ou outros vídeos ainda esta semana. Mas, vamos dar início agora falando sobre o culto no Antigo Testamento. Mas, antes, nós precisamos saber qual é o significado da palavra culto. Se é somente uma liturgia ou algo que você faz sem pensar. Ou se é algo que tem um significado mais profundo. Aqui, o autor da lição, que é o pastor Claudio Andrade, que está ministrando, comentando as lições nesse trimestre, terceiro trimestre de 2018, ele define o culto da seguinte forma. O culto divino é o serviço amoroso, voluntário e exclusivo que Deus requer de cada uma de suas criaturas morais. Aí, ele define tanto anjos como homens. E aí, eu pergunto, culto, ele pode ser definido somente como um serviço amoroso, voluntário e exclusivo que Deus requer de cada uma de suas criaturas morais, anjos e seres humanos? Eu poderia definir culto como um relacionamento profundo entre os homens, os anjos e Deus. Então, na minha ótica, eu complementaria dizendo que culto é um relacionamento estreito entre o homem e Deus, entre os anjos e Deus. E aí, no segundo subtópico, no primeiro tópico, ele vai retratar como era realizado o culto na era patriarcal. E aqui, ele se restringiu a falar sobre o começo, que na realidade foi onde surgiu, onde foi realizado o primeiro culto quando se trata do homem aqui na terra. Ele relata aqui que o primeiro grande patriarca a prestar culto a Deus foi Noé. E ele cita Gênesis capítulo 8, o versículo de número 20. Daqui a pouco, nós vamos fazer a leitura de mais alguns versículos. Só que, quando nós vamos meditar nas Escrituras Sagradas, nós percebemos que Noé, ele não foi o primeiro homem a realizar um culto. Claro que aqui ele não está dizendo que Noé foi o primeiro homem, ele está falando acerca dos patriarcas. Se formos estudar acerca das sete dispensações, nós bem sabemos que existe a primeira dispensação, chamada dispensação da inocência. Quando o homem se relacionava com Deus lá no Jardim do Éden, e ele ainda não conhecia o pecado. Dispensação da consciência, após o homem conhecer o pecado, violar o mandamento divino, ele ser expulso do Jardim do Éden, e agora ele tinha conhecimento do bem e do mal. Mais à frente nós vamos ver a dispensação patriarcal em governo humano, enfim. Mas vamos mais a fundo e vamos buscar a raiz mesmo. Quem foi que realizou o primeiro culto e depois quem deu prosseguimento a esse tipo de relacionamento estreito do homem para com Deus. Quando nós vamos para o próprio livro de Gênesis, logo no princípio da criação, nós observamos que o primeiro homem, Adão, foi ele quem realizou o primeiro culto, ou seja, um relacionamento estreito para com Deus. Logo, lá no Jardim do Éden, o homem Adão, ele foi o primeiro homem a se relacionar com Deus. Então, nós podemos ter um relacionamento amoroso, estreito e prestando um serviço ao Senhor. Então, nós podemos entender aqui e vamos nos aprofundar um pouco mais dentro de uma revelação, uma revelação baseada neste relacionamento entre Adão e Deus. Logo, no livro de Gênesis, quando Deus começa a se relacionar com o homem, com Adão, nós entendemos que Deus, ele vinha visitar o homem sempre ao cair da tarde. Quando Deus, todos os dias, ele vinha visitar o homem, ou seja, ele vinha cultuar com o homem. Então, logo no começo, o primeiro culto que Adão, ele prestava a Deus, a sua adoração, o homem, ele não ia até Deus, Deus, ele vinha até o homem para receber a sua adoração. Imagine que Deus, quando ele vinha para visitar o homem, ou seja, ele vinha para cultuar com o homem, com Adão, Deus vinha cultuar com o homem, tanto com Adão, como Eva, já que Deus tinha criado Eva como companheira de Adão, então o Senhor vinha se relacionar com ele. Mas, a pergunta que surge é, por que Deus, ele vinha todos os dias ao cair da noite, ao cair da tarde, para visitar o homem? Imagine que você é um homem, você é uma mulher, e você casa, e a sua esposa tem filho, tem um filho, você já imaginou a alegria que você tem no seu coração, em saber que você está ali com uma criança, recém-nascido? A sua, é uma criação sua, ou seja, porque você participou, claro que Deus, ele é o autor da criação, sem a vontade do Senhor não seria possível, mas você diz, é meu filho, e você tem um amor, um carinho muito grande para com o seu filho, e o seu prazer é estar ali, perto do seu filho, acompanhando cada momento do seu filho, o crescimento, como ele está se desenvolvendo, da mesma forma, era o que Deus, ele sentia, como um Deus e também um pai amoroso, Deus, ele estava tão feliz com a sua mais nova criação, ou seja, o homem, podemos dizer, a mais perfeita e a mais bela das suas criações, era o homem, só que nos céus, Deus, ele já tinha os anjos, os querubins, os serafins, e o arcanjo, ou arcanjos, que já lhe rendia adoração, louvores, que estava o tempo todo dizendo, santo, 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 é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Então, imagine que, na terra, era o lugar, o local, onde o homem, ele estava habitando. Deus habita nos céus, e o homem habita na terra. Então, Deus, ele descia, ele vinha até o jardim do Ed, para cultuar com o homem, para receber a adoração do homem. Mas você já se perguntou, como era que Deus, ele vinha visitar o homem? Você já se perguntou, como era que Deus vinha e descia no Monte Sinai, e o monte, ele ficava cheio de fumaça, e a glória de Deus começava a se manifestar ali, e as pessoas que estavam ali no arraial, eles ouviam barulhos, como de trovões. Você já se perguntou, como Deus, ele vinha, como Deus, ele se manifestava no tabernáculo, e as pessoas viam a glória do Senhor, elas viam aquela fumaça, o peso da glória de Deus. Você já parou para imaginar a forma como Deus, ele vinha cultuar com o homem, tanto no jardim do Ed, quanto lá, a partir do momento que Deus chama o povo, e tira o povo do Egito, e leva para o deserto, e agora Deus começa a se manifestar. Quando eu estava meditando aqui nesta palavra, o Senhor também me deu uma revelação, e eu gostaria também de compartilhar com você. Mas antes de irmos direto para esta parte, aonde Deus, ele vinha, se manifestava, como ele vinha, vamos imaginar como era realizado este culto de Adão e Eva e o Senhor. E uma forma que me veio à mente, que me veio ao coração, e eu gostaria também de dividir com você, é a seguinte, imagine que alguém chega para você e diz, olha, eu vou te dar uma chácara para você cuidar, para você tomar conta. Agora imagine que nesta chácara tem todas as espécies de árvores, árvores frutíferas, com frutos maravilhosos. Agora imagine que você está cuidando, porque Deus colocou o homem dentro do jardim do Ed para cuidar, para lavrar a terra. Só que um detalhe é que o homem, ele não precisava fazer esse trabalho para se alimentar, porque as frutas, Deus fez com que as árvores nascessem e frutificassem. Então, ele não dependia, ele apenas era um zelador, ele era apenas um cuidador, um mordomo. Ali era o tabernáculo, o primeiro tabernáculo, aonde o doutor Alderí, ele chama de o tabernáculo do Ed. Ele denomina de o tabernáculo do Ed, aonde Deus vinha se relacionar com o homem, aonde o Ed, o Ed era considerado o lugar santíssimo, aonde o homem estava na presença de Deus, porque Deus falava com ele cara a cara, boca a boca. Deus vinha se relacionar com ele no lugar santíssimo. Mas a partir do momento, lá na frente, quando ele peca, ele é expulso, e Deus coloca querubins à entrada da porta do jardim, e uma espada flamejante que o rodeava para que o homem não entrasse. Nós vamos ver que agora ele saiu do lugar santíssimo, e ele agora está no lugar santo. Quando o homem tem filho, Caim e Abel, Caim leva Abel para o campo e lá se levanta contra ele e mata. O campo simboliza o átrio, lugar de sacrifício, derramamento de sangue. Então, o homem se distanciou ainda mais de Deus. Mas vamos voltar para o culto. E eu imagino que este culto, ele era realizado também através do oferecimento já de algumas frutas, verduras, aquilo que Deus tinha depositado nas mãos do homem para ele cuidar. Voltando para a chácara, que uma pessoa deu para você tomar conta, para você zelar, para você manter ela ali. Agora imagine que este homem, todos os dias, ele vem até essa chácara para te visitar. Será que você não iria oferecer a este homem, que é o dono do local, as melhores frutas? Você não iria colocar à disposição dele o que tinha de melhor? Por exemplo, as melhores mangas, as melhores jacas, as melhores maçãs, as melhores uvas. Enfim, imagine uma variedade de frutas e você agora escolhe as melhores frutas e traz para oferecer a ele. Mas Moisés, por que você está dando esse exemplo? Ora, nós vamos ver lá na frente, no livro de Gênesis, que Caim e Abel, eles foram ofertar algo ao Senhor. O que eles tinham de melhor, eles foram oferecer a Deus. Então nós vamos ver aqui no livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 4 que diz, Versículo 3 e 4 que diz, E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. 4. E Abel também trouxe dos primogênitos, das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Ou seja, nós estamos vendo aqui, agora não é mais Adão, agora é Caim e Abel, prestando culto, um serviço ao Senhor. Ou seja, eles estão agora se relacionando com Deus, através de oferecimento de um sacrifício, oferecimento de uma oferta, uma oferta que fosse agradável a Deus, ou que pelo menos deveria ser agradável ao Senhor. E a outra pergunta, para sustentar essa tese que eu estou compartilhando com você é, Quem ensinou Caim e Abel a oferecer sacrifícios ao Senhor? Aonde Caim e Abel, eles viram, eles viram alguém oferecendo sacrifícios ao Senhor. E eles viram, aprenderam, provavelmente o seu pai Adão já fazia isso lá dentro do Jardim do Éden, quando Deus vinha visitar ele, ele oferecia a Deus o que havia de melhor ali no Jardim. Isso se chama reciprocidade. Exemplo, se eu chego no seu aniversário e eu te dou um presente, você se sente na obrigação de me retribuir, mesmo que eu não queira, mas você vai se sentir acanhado, você vai querer fazer algo para me agradar. Não é por interesse somente porque você recebeu, mas porque isso é da natureza humana, e se chama gratidão ou reciprocidade. Então, quando chegar o ano, o mês, o dia, que eu completar também mais um ano de vida, o dia do meu aniversário, você vai se lembrar, nossa, é o aniversário de Moisés, e ele veio no meu aniversário, e ele me presenteou, e ele me deu um belo presente, que eu gostei muito, então eu tenho que retribuí-lo, eu tenho que ir até o aniversário dele, a festa dele, e também presenteá-lo com o meu melhor, com o que eu tiver de melhor. Se eu tiver condições de dar o melhor presente para ele, eu vou dar o melhor presente para ele. Isso se chama reciprocidade, isso se chama gratidão. Agora imagine que Deus dá de presente para o homem, um jardim, onde as árvores eram frutíferas, onde ele não precisava trabalhar para comer, ele apenas tinha que zelar, e as árvores se encarregavam de dar o seu fruto, sempre na sua estação. Então todas as vezes que Deus vinha visitar o homem, imagino eu, acredito eu, que Adão e Eva selecionavam as melhores frutas, e eles edificaram um altar, a Bíblia não diz, mas acredito eu, que eles edificaram um altar, e eles ofereciam o que eles tinham de melhor no Éden ao Senhor. E quando eles pecaram, foram expulsos, mesmo assim, acredito eu, que eles continuaram cultuando ao Senhor, oferecendo sacrifício ao Senhor. Agora, eles não tinham mais aquele relacionamento tão estreito com Deus, mas mesmo assim, Deus via e recebia as suas ofertas. não era que Deus pedia, que Deus exigia, mas Deus sabia que o homem tinha essa dívida de gratidão para com ele. É tanto que, lá na frente, quando nós formos entrarmos mais a fundo, o culto levítico, as ofertas, os sacrifícios, nós não vamos ver, logo no capítulo 1, versículo 1 e o 2 e em diante, Deus não está exigindo do homem que ele ofereça boi, Deus não está exigindo do homem que ele ofereça ovelhas, que ele ofereça sangue, não. Deus está dando uma condição, Deus está dizendo, quando? E vamos ver mais à frente. Só que, como será que Deus ele vinha visitar o homem? Como será que Deus ele vinha no tabernáculo? Como será que Deus ele vinha no monte Sinai? Quando o monte Sinai todo começou a pegar fogo, fumegava, e ninguém podia chegar perto do monte Sinai. Aquele que chegasse perto morreria. Como será que Deus desceu ali? Será que a Bíblia, ela nos explica como isso acontecia? É isso que nós vamos ver agora. No livro de Ezequiel, o profeta Ezequiel, ele teve uma revelação extraordinária. O profeta Ezequiel, ele viu algo que nos faz entender como era a manifestação de Deus no Éden, quando vinha visitar o homem. como era a manifestação de Deus quando ele descia no monte, como era a manifestação de Deus quando ele descia no tabernáculo, como foi a manifestação de Deus quando ele desceu lá no templo para receber o sacrifício que o rei Salomão, ele acabara de fazer na inauguração do templo, onde a glória do Senhor se manifestou de uma tal maneira que os sacerdotes, eles não conseguiam ficar de pé de tanta glória que tinha descido ali na inauguração do templo. Mas como foi? Como isso aconteceu? A Bíblia, ela vai nos explicar. porque a Bíblia, ela é autoexplicativa. Então vamos ler no livro do profeta Ezequiel para nós entendermos como a glória de Deus, ela se manifestava em todas essas fases de culto no Antigo Testamento, antes mesmo do culto levítico ser inaugurado. No livro do profeta Ezequiel, vamos ler primeiro o capítulo de número 9, capítulo de número 10, o versículo 1 e alguns versículos mais à frente que diz assim, preste bastante atenção, essa leitura ela é muito importante. Você pode estar levando este conteúdo para a sua sala de aula, para ministrar também na sua igreja em suas pregações. Ezequiel capítulo 10, versículo 1 diz, depois olhei e eis que no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins, apareceu sobre ele como uma pedra de safira, preste atenção agora neste cumprimento para terminar este versículo. Como o aspecto da semelhança de um trono. Olha só, depois olhei e eis que no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins, apareceu sobre eles como uma pedra de safira com o aspecto da semelhança de um trono. ou seja, aqui está, o profeta ele está revelando a visão que ele teve, que ele via os querubins e sobre a sua cabeça o aspecto como de uma pedra e era semelhante a um trono, um trono que estava sobre a cabeça dos querubins. O versículo de número 2 diz, e falou ao homem vestido de linho dizendo, vai por entre as rodas até debaixo do querubim e enche as mãos de brasas acesas dentro dos querubins e espalha-as sobre as cidades. E ele entrou à minha vista. 3. E os querubins estavam ao lado direito da casa quando entrou aquele homem e uma nuvem encheu o átrio interior. Uma nuvem encheu o átrio interior. Então aqui nós já vemos pelo menos 4 elementos. Os querubins, o trono sobre a cabeça dos querubins, um homem vestido de linho pegando brasas de dentro das rodas que estão embaixo do trono. 3 elementos. E os querubins estavam ao lado direito da casa quando entrou aquele homem e uma nuvem encheu o átrio interior. Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim para a entrada da casa. Veja só. E encheu-se a casa de uma nuvem e o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor. E o estrondo das asas dos querubins se ouviu até ao átrio exterior como a voz do Deus Todo-Poderoso quando fala. Olha só que revelação extraordinária. Então aqui está dizendo se encheu do resplendor da glória do Senhor e o estrondo das asas dos querubins se ouviu até ao átrio exterior como a voz do Deus Todo-Poderoso quando fala. E sucedeu pois dando-lhe ordem ao homem vestido de linho dizendo toma fogo dentre as rodas dentre os querubins que entrou ele e se pôs junto às rodas então estendeu um querubim a mão diante dos querubins para o fogo que estava entre os querubins e tirou e o pôs das mãos do que estava vestido de linho o qual tomou e saiu saiu para espalhar as brasas sobre a cidade para que a iniquidade ela fosse retirada agora vamos para o capítulo de número um do livro de Ezequiel porque quando ele começa a citar aqui você vai ver mais à frente ele dizer que a visão era semelhante a mesma que ele já tinha visto lá beira do rio Quebá então aqui no capítulo um o versículo vinte e dois ele diz e sobre a cabeça dos animais havia uma semelhança de firmamento como um aspecto de cristal de cristal terrível estendido por cima sobre a sua cabeça então ele viu lá no capítulo nove capítulo dez uma semelhança como pedra de safira aqui ele agora vê como cristal isso nos dá a entender que são várias o trono de Deus ele não é só feito da pedra de safira nem somente do cristal mas de várias pedras preciosas é o que o texto nos dá a entender e embaixo do firmamento estavam as asas direitas uma em direção a outra cada um tinha duas que se cobria o corpo de uma banda e cada um tinha outras duas que o cobriam da outra banda então isso nos dá a entender que o trono de Deus ele fica em cima dos querubins versículo 24 e andando ele ouvi o ruído das suas asas como o ruído de muitas águas como a voz do onipotente a voz de um estrondo como o estrépito de um exército parando eles abaixavam as suas asas e ouviu-se uma voz por cima do firmamento que estava por cima da sua cabeça parando eles abaixavam as suas asas ou seja e ouviu-se uma voz por cima do firmamento que estava por cima da sua cabeça parando eles abaixavam-se as asas essa voz era como se Deus estivesse dizendo parai aqui e eles paravam e abaixavam as suas asas e Deus dizia vamos adiante e eles iam adiante 26 e por cima do firmamento que estava por cima da sua cabeça havia uma semelhança de trono como de uma safira e sobre a semelhança do trono havia como que a semelhança de um homem no alto sobre ele então nós vemos aqui que existe os querubins existe um trono sobre os querubins existe rodas que quando os querubins andam elas andam quando eles param essas rodas param na verdade são quatro rodas de cada lado e o trono de Deus em cima dos querubins e sobre o trono aqui está dizendo havia havia como que a semelhança de um homem no alto sobre ele versículo 28 a parte b diz este era o aspecto da semelhança da glória do senhor e vendo isso cair sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava comigo vamos voltar aqui para o versículo 24 que dizia andando eles ouvi o ruído das suas asas como o ruído de muitas águas como a voz do onipotente e a voz do estrondo ou seja os trovões não era isso que acontecia quando Deus ele descia para falar com o povo lá no tabernáculo quando Deus disse olha Moisés reúna o povo você tem três dias para santificar o povo no terceiro dia trazer eles até ao retorno do monte que eu vou falar eu vou falar com o povo e a voz do senhor era como estrondo de trovões da mesma forma que nós estamos vendo aqui da mesma forma que nós vamos ver no livro de apocalipse no capítulo 1 apocalipse capítulo 1 versículo de número 14 15 diz e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca como a neve e os olhos como a chama de fogo e os seus pés semelhante ao latão reluzente como se tivesse sido refinado numa fornalha e a sua voz como a voz de muitas águas olha só que coisa extraordinária vamos agora para apocalipse capítulo de número 19 versículo 6 que diz e ouvi como a voz de uma grande multidão ou seja lembra a voz como de um exército que nós lemos lá em Ezequiel a voz como de um exército a voz de muitas águas a voz como de um exército com estrondos ou seja os terremotos os barulhos como de terremotos e ouvi como a voz de uma grande multidão e como que a voz de muitas águas a voz e muitas águas e como que a voz de trovões ou seja eu disse terremotos mas trovões a voz de trovões que dizia aleluia pois já o senhor deus todo poderoso reina então nós podemos perceber deixa eu ver aqui se eu encontro um versículo aqui que também dá um sustento a isso que eu estou falando aqui neste vídeo que deus quando ele vinha visitar adão quando ele vinha no tabernáculo quando ele vinha no monte quando ele vinha ou seja quando ele vinha até o templo ele vinha montado no seu trono sobre os querubins era desta forma que deus ele vinha quando ele ele parava quando ele dava a ordem os querubins parava e a sua glória ela cobria ela tomava conta do ambiente porque o senhor estava ali presente e quando deus ele mandava fogo também lá nos holocaustos para receber o sacrifício para consumir o holocausto a bíblia ela não diz mas acredito eu que tirava era tirado brasas de baixo do altar do senhor e era levado estas brasas desta forma o fogo descia ou seja esse fogo saia das brasas que ficam debaixo do altar Moisés me prove nós já vimos nesses versículos no livro de Ezequiel que era tirado brasa de baixo do altar do trono que estava que estava em cima dos querubins no livro de Isaías no capítulo 6 nós vamos ver o profeta Isaías participando de um culto extraordinário assim como o profeta Ezequiel e neste culto ele teve uma visão semelhante a visão que o profeta Ezequiel teve o versículo primeiro do capítulo 6 do livro de Isaías diz no ano em que morreu o rei Ezequiel eu vi ao senhor assentado sobre um alto sublime trono e o seu secto ou sequeto enchia o templo enchia o templo de que? enchia o templo de que? da sua glória só que aqui ele dá ênfase aos serafins os serafins estavam acima dele veja bem no ano em que morreu o rei Ezequiel eu vi ao senhor assentado sobre um alto sublime trono e o seu sequeto enchia o templo os serafins estavam acima dele cada um tinha seis asas com duas cobria o rosto e com duas cobria os pés e com duas voavam e clamava uns para os outros dizendo santo 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 é o senhor dos exércitos toda a terra está cheia da sua glória e os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava e a casa encheu-se de fumaça que representa a glória de Deus fumaça representa a glória de Deus a presença de Deus no lugar versículo 7 e com ela tocou a minha boca e disse o versículo 6 mas um dos serafins voou para mim trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma com uma tenaz e com ela tocou a minha boca e disse eis que isso tocou os teus lábios e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado sabe o que eu vejo aqui logo quando eu falei no começo no começo deste vídeo que o culto a Deus é um relacionamento estreito amoroso aonde o homem a mulher a criança o adulto o velho ele se apresenta diante de Deus reconhecendo a sua imperfeição como o profeta Isaías aqui ele deixa muito bem claro ele reconhecia que ele era indigno de estar naquele culto presenciando recebendo aquela revelação transcendental aonde ele via o trono de Deus aonde ele via serafins e aonde ele reconheceu os seus erros as suas fragilidades as suas fraquezas e as suas imperfeições e ele disse ai de mim ai de mim que vou perecendo olha só o que ele diz ai de mim que vou perecendo porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram o rei o senhor dos exércitos os meus olhos viram o rei o senhor dos exércitos ou seja ele viu a Jesus é Jesus que tem a sua voz como som de muitas águas como som de trovões ele viu o rei dos reis e ele reconheceu as suas fragilidades as suas fraquezas as suas imperfeições então isso nos ensina e nos mostra a forma como nós devemos cultuar ao senhor em um relacionamento estreito em um relacionamento profundo reconhecendo que nós não somos dignos de estar ali em sua presença mas que nós devemos reverenciá-lo nós devemos oferecer a ele o nosso melhor assim como lá no Éden Adão oferecia ao senhor o melhor o que tinha de melhor lá no jardim assim como Abel nos seus rebanhos de ovelhas ele ofereceu o melhor a Deus quando nos apresentamos a Deus e este culto pode ser em um templo hoje mas este culto também pode ser na sua casa no seu banheiro tomando banho na sua cozinha você lavando o prato você esquentando esquentando um alimento uma comida você tomando café você saindo dentro do seu carro dirigindo para ir para o seu trabalho para a escola para a faculdade você dentro de um ônibus dentro de um metrô em qualquer local em qualquer lugar os verdadeiros adoradores adoram ao pai em espírito e é verdade ou seja em qualquer lugar em qualquer local a qualquer hora você pode erguer o seu altar e você oferecer um sacrifício a Deus um sacrifício de louvor que é o sacrifício que agrada ao Senhor um sacrifício de louvor que sai dos seus lábios é confissões Senhor eu não sou eu não sou perfeito Senhor eu tenho muitas muitas fraquezas e eu confesso diante de ti me ajuda a vencer as minhas fraquezas a superar as minhas limitações e você agora começa a adorar ao Senhor você começa a louvar ao Senhor de todo o teu coração e Deus ele recebe o teu sacrifício então deu para entender que o primeiro homem ofereceu um culto ao Senhor foi Adão lá no jardim do Éden ele pegava o que tinha de melhor lá no jardim as melhores frutas e oferecia os seus filhos cresceram vendo o seu pai fazer isso e é isso também nos dá uma grande lição para nós que somos pais e que temos filhos a importância de nós estarmos na nossa casa na nossa igreja levantando altares e oferecendo sacrifício ou seja os seus filhos precisam ver você meditando na palavra os seus filhos precisam ver você orando os seus filhos precisam ver você cantando louvores ao Senhor porque desta forma eles serão imitadores eles irão copiar porque os filhos se espelham nos pais tanto nos bons quanto nos maus exemplos que os pais dão e se os pais eles eles são semelhantes a Adão eles levantam altares eles oferecem sacrifícios ao Senhor os filhos crescerão dando o mesmo exemplo que ele viu dos seus pais então veja só que coisa extraordinária agora deixa eu encontrar aqui o versículo deixa eu ver se eu encontro para compartilhar com você então veja bem o que está escrito no livro no livro de 2 Samuel capítulo de número 22 o versículo de número 11 está escrito assim talvez a tradução na sua bíblia possa estar um pouco diferente mas este é o significado e subiu sobre um querubim e voou e foi visto sobre as asas do vento olha só e subiu sobre um querubim e voou e foi visto sobre as asas do vento segundo Samuel capítulo 22 versículo 11 olha só o que nos salmos de número 91 versículo 9 também diz salmos 99 o versículo versículo 11 1 diz o senhor o senhor reina o senhor reina tremo as nações ele está entronizado entre os querubins comova-se a terra o senhor reina e está entronizado entre os querubins ou seja em segundo Samuel e subiu e subiu e subiu e subiu sobre um querubim e voou e foi visto sobre as asas mas se nós formos ler alguns versículos anteriores ao versículo 11 a epígrafe do capítulo 22 do livro de segundo Samuel diz assim cântico de Davi em ação de graças Davi ele estava cantando em ações de graças ao senhor e ele estava fazendo uma oração e nesta oração preste bastante atenção o versículo 7 em diante diz estando estando em angústia invoquei ao senhor e ao meu Deus clamei do seu templo ouviu ele a minha voz e o meu clamou chegou aos seus ouvidos então se abalou e tremeu a terra os fundamentos dos céus se moveram e abalaram porque ele se irou subiu a fumaça de seus narizes e da sua boca um fogo devorador cavões se incendiaram dele e abaixou os céus e desceu e uma escuridão havia debaixo de seus pés e subiu em um querubim e voou e foi visto sobre as asas do vento talvez em sua tradução esteja escrito desta forma e subiu um querubim e voou e foi visto sobre as asas do vento e por tendas pois as trevas ao redor de si ajuntamento de águas nuvens dos céus pelo resplendor da sua presença da sua presença brasas de fogo se acendem olha só trovejou desde os céus o senhor e o altíssimo fez soar a sua voz não é preciso mais ler nenhum outro versículo para entender que Deus todas as vezes que ele se manifesta entenda que todas as vezes que Deus ele se manifestava e eu acredito que mesmo hoje todas as vezes que Deus ele se manifesta ele vem sobre com seu trono sobre os querubins e ele enche o templo ele enche a casa de glória era assim que ele ele se manifestava no passado foi assim que ele se manifestou no templo então nós podemos ver como Deus ele se manifestava mas vamos um pouco mais adiante eu já sabia que esta aula ela seria muito cumprida por isso que eu gostaria de dividir ela em várias partes mas eu vou dar continuidade não importa se ela vai ter uma hora e meia ou duas horas eu vou dar continuidade porque temos ainda muito assunto importante para tratarmos e eu tenho certeza absoluta que será muito edificante para você esse conhecimento que eu estou trazendo algumas revelações o Senhor me deu outras foram através de estudos de cursos claro porque ninguém nasce sabendo é através da dedicação do esforço que você vai lendo estudando e aprendendo e compartilhando entendeu então vamos lá na era na era dos patriarcas eles tinham uma forma de cultuar o Senhor isso era algo que eles já tinham copiado ou seja eles tinham aprendido de pais para filhos Adão ensinou os seus filhos e os seus filhos ensinou aos seus filhos netos e bisnetos tataranetos e assim sucessivamente chegou a Noé Gênesis capítulo 8 Gênesis de número de capítulo capítulo 8 versículo 20 diz e ele disse quando é um altar o Senhor tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa e ofereceu holocausto sobre o altar detalhe em algum momento você está vendo Deus exigir de Noé que ele ofereça sacrifício em algum momento você está vendo Deus pedir para Noé oferecer edificar um altar e oferecer ao Senhor animal limpo e de toda ave limpa Deus ele não pediu lembra do que eu falei gratidão reciprocidade imagine que Deus poupou a vida de Noé e de seus familiares e ainda na arca Deus enviou porque a Bíblia diz que Deus guiava os animais para vir até ele e agora Deus está dando uma nova oportunidade para ele então ele está sendo grato a Deus porque isso faz parte da natureza do homem a gratidão a reciprocidade claro que nem todo homem é grato mas em algum momento ele é grato por algo embora tem muitas pessoas que são ingratas também e não agradece pelos bens não agradece pelo ar que respira pelo acordar todos os dias pelo dormir em paz pela saúde enfim por tudo que Deus tem conseguido mas é da natureza do homem a gratidão ser recíproco então Noé ofereceu aqui um culto ao Senhor uma forma dele se relacionar ao Senhor ele queria agradar a Deus por Deus ter lhe poupado a sua vida da sua família então ele ergueu um altar e ele ofereceu sacrifícios ao Senhor e Deus recebeu o sacrifício de Noé então nesta época nesta época eles adoravam ao Senhor através de altares através de sacrifícios nós vamos ver mais a frente em outras passagens é vamos ver em outras passagens deixa eu ver aqui vamos ver em Gênesis 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 12 versículos 7 e 8 que diz e apareceu o Senhor a Abrão e disse a tua semente darei esta terra e edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera e moveu-se dali para a montanha a banda do oriente de Betel e arrumou a sua tenda tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente e edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor olha só o nosso patriarca Abrão Abrão depois passou a ser Abrão ele edificou dois altares ao Senhor nesses altares é lógico que ele ofereceu algo em gratidão a Deus por quê? porque Deus estava ali fazendo uma promessa a tua semente darei esta terra então ele disse opa eu tenho que fazer algo para agradecer ao Senhor ele foi recíproco para com Deus prestando um culto um relacionamento íntimo com Deus um serviço para o Senhor nós vamos ver ainda no capítulo de número 13 versículo de número 18 que diz e Abrão armou as suas tendas e veio e habitou nos cavalhais de Mar que está junto a Hebron e edificou ali um altar ao Senhor nós vamos ver várias passagens como por exemplo Moisés mas ali não está dizendo em nenhum momento você já leu os três versículos dizendo que ele armou três altares mas você disse que ele ofereceu algo ao Senhor mas o texto não está dizendo então isso é mera interpretação sua mas nós vamos ver aqui no capítulo de número 15 o versículo 7 em diante diz e disse-lhe mais Deus faz outra promessa a ele no versículo 5 diz então o levou fora e disse olha agora para os céus e quantas estrelas se as podes contar e disse-lhe assim será tua semente e creio ele no Senhor e foi imputado isso por justiça 7 e disse-lhe mais eu sou o Senhor que te tirei de urro dos caldeiros para dar-te esta terra para herdar-lhes e disse-lhe Senhor Jeová como saberei que hei de herdá-la e disse-lhe toma-me uma bezerra de três anos e uma cabra de três anos e um carneiro de três anos e uma rola e um pombinho e trouxe-lhe todos estes e partiu-os pelo meio e o pôs cada parte deles em frente da outra mas as aves não partiam e as aves desciam sobre o cadáver Abrão porém as enxotava e pondo-se o sol um profundo sono caiu sobre Abrão e este grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele então disse Abrão saibas de certo que peregrina será tua semente em terra que não é a sua e servila servilusá e afligila quatrocentos anos mas também eu julgarei a gente a qual servirão e depois sairão com grande fazenda então nós podemos ver aqui que lógico que houve sacrifício ali naqueles três altares da mesma forma como provavelmente houve um altar para que essa ordenança de Deus ela fosse cumprida então fica muito bem claro no livro de Gênesis ainda no capítulo de número trinta e cinco versículo de número sete Gênesis trinta e cinco sete diz isso aqui já fala Deus manda Jacó a Betel a levantar um altar e assim chegou Jacó a luz que está na terra de Canaã esta é Betel ele e todo o povo que com ele havia versículo sete ele ficou ali um altar e chamou aquele lugar é o Betel porquanto Deus ali se tinha manifestado quando fugia diante da face de seu irmão agora é necessário eu explicar para você querido professor e aluno que existiam vários tipos de altares e nós vamos ver aqui que existiam vários tipos de altar eu não vou ler os versículos para não perder muito tempo porque já vamos com um pouco mais de uma hora de aula mas eu vou citar os versículos e eu vou dizer o que se refere cada versículo altar de terra existia um tipo de altar que era feito com terra altar de terra êxodo capítulo 20 versículo 24 era um altar para um sacrifício momentâneo visto que eles eram nômades ou seja eles não tinham uma morada fixa eles estavam sempre se locomovendo isso aqui já já está partindo para Moisés lá no livro de êxodo já saímos de gênesis mas estamos falando agora sobre os tipos de altares da bíblia altar de pedras êxodo capítulo 20 versículo 25 um versículo depois do 24 que fala sobre o altar de terra depois vem o altar de pedra esse altar de pedras era para consagrar um local para sempre ao senhor mesmo que depois ele saísse dali se mudasse o altar ele permanecia e se eles retornassem eles ofereciam sacrifício naquele altar terceiro altar altar de madeira para ser carregado por onde fossem pelo deserto então esse altar eles já levavam era um altar de madeira altar banhado de cobre ou de bronze talvez na sua tradução possa estar de bronze aqui está de cobre êxodo 38 versículo 1 e 2 para suportar o fogo e perdurar e perdurar para que conservasse né e o quinto altar era altar de ouro ou pelo menos revestido de ouro êxodo 39 versículo 38 que era para ministrar as orações permanentes diante do Senhor esse era o altar de incenso então nós vimos aqui vários tipos de altares que eram utilizados na antiga aliança para prestar culto ao Senhor então nós vimos aqui a definição de culto que é que é um serviço amoroso voluntário exclusivo ou seja um relacionamento íntimo estreito do homem dos anjos para com Deus onde eles reconhecem nós reconhecemos nossas falhas nossos erros limitações e damos ao Senhor toda glória toda honra e todo louvor e toda adoração porque ele é santo digno merecedor amém então nós vimos também nós falamos sobre primeiro culto realizado no tabernáculo do Éden nós falamos também sobre como Deus se manifestava nós falamos sobre os tipos de altares como os patriarcas ofereciam culto ao Senhor através de altares sacrifícios é baseado também em Abel Caim Noé nós vimos também Abraão levantando altares cultuando ao Senhor nós vimos Jacó levantando um altar cultuando ao Senhor Moisés nós vamos ver Moisés a partir de Moisés é os os israelitas eles levantando altares eles oferecendo sacrifício ao Senhor claro os sacerdotes e neste período neste período o culto ele tinha sacrifícios e mais à frente nós vamos ver tudo isso os sacrifícios os cânticos é a exposição da palavra a oração a leitura da palavra e a benção sacerdotal aqui mais à frente eu acrescentaria algo muito importante algo que não deveria faltar aqui nesses nesses elementos do culto levítico que é a fé sem a fé nada disso aqui nenhum desses outros elementos eles existiriam a fé ela é fundamental e vamos ler daqui a pouco mas antes vamos explicar que nesse tempo aqui no culto levítico o autor da lição ele deixa claro que não existia louvores a bíblia ela não é muito clara quanto a isso que os cultos não tinham louvores e que alguns cânticos que tiveram era algo espontâneo mas que não tinha a ver com o culto mas nós vamos ver lá à frente eu reservei aqui alguns versículos deixa eu ver se eu encontro aqui rapidinho no livro de êxodo versículo 32 17 18 nós veremos o seguinte e ouvindo Josué a voz do povo que jubilava disse a Moisés alarido de guerra no arraial porém ele respondeu não é alarido dos vitoriosos nem alarido dos vencidos mas o alarido dos que cantam eu ouço ou seja não era uma pessoa só uma multidão ou seja todo o povo estava reunido eles estavam cultuando eles estavam alegres eles estavam louvando ainda que não seja para Deus mas eles eles estavam em um culto e eles estavam louvando é o que o versículo deixa claro alarido dos que cantam eu ouço e o versículo 26 diz assim pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse quem é do senhor vem a mim então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi isso aqui foi quando Moisés subiu ao monte passou 40 dias e 40 noites que Deus deu as tábuas da lei e o povo embaixo mandou Arão construir um bezerro de ouro ele diz esse este 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 homem este Moisés este homem que subiu que nos tirou da terra do Egito certamente ele morreu ele não vai mais voltar então fazem-nos um Deus em outras palavras o que ele o que o povo estava dizendo era constrói um guia um guia para nós para ir à nossa frente ele será o nosso Deus e quando Moisés desceu Josué provavelmente estava nas proximidades do do monte porque ele não viu o que estava acontecendo lá ele até pensou que tinha acontecido alguma guerra enquanto ele estava ausente mas Moisés disse não é alarido não é barulho de guerra de quem venceu nem de quem perdeu isso aí é barulho de quem estão cantando eu ouço e quando ele chegou lá ele ficou indignado com o povo Arão se explicou se justificou e Moisés ele chegou e disse o seguinte ele pôs-se em pé na porta do arraial e disse quem é do senhor vem a mim então se juntaram a ele todos os filhos de Levi é interessante você levar para sua classe o seguinte que os levitas os levitas eles foram escolhidos por Deus para ficar à frente de todo o trabalho sacerdotal de cuidar da terra da congregação ministrar ali por que porque esta obrigação era para todo o povo mas neste neste momento aqui todos se apartaram do senhor e quando Moisés diz quem é do senhor vem a mim somente a tribo de Levi foram os que se afastaram daquela abominação e aqueles que quando Moisés diz quem é do senhor vem a mim eles foram o restante não foram olha só o que está escrito no livro de êxodo no no capítulo 19 êxodo capítulo 19 5 e 6 agora pois se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes o meu conceito então serei a minha propriedade peculiar dentre todos os povos porque toda a terra é minha e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel ou seja o propósito de Deus era que toda a nação israelita fosse uma nação sacerdotal para as demais nações em cada tribo homens seriam escolhidos para o ministério sacerdotal porque bem sabemos que embora o sacerdote só podia poderia vir da tribo de Levi só poderia vir dessa tribo nem todo levita nem todos que são da tribo de Levi eram sacerdotes então de cada tribo de cada tribo Deus iria escolher homens para representar da continuidade da continuidade ao ministério do sacerdócio administrar o sacerdócio para representar uma nação sacerdotal diante de todas as outras nações mas diante dessa rebelião que eles se rebelaram contra o senhor levantaram o bezerro a tribo de Levi foi a única que não se corromperam então Deus pegou a responsabilidade que era para todos e depositou somente depositou sobre eles porque sabia que eles não iriam se contaminar que Deus podia confiar nele então é algo algo extraordinário isso que nós acabamos de ver aqui vamos agora para o tempo de Davi e Salomão aonde Davi ele era músico ele era compositor ele compôs se não me falha a memória 73 ou foi 75 foram 75 salmos dos 150 salmos que nós temos na bíblia ele ele quem trouxe para o culto levítico o louvou agora a partir de Davi o louvou fazia parte nós vimos aqui como eu falei e citei os versículos o povo estava louvando estava cultuando estava louvando não era Deus mas era o bezerro mas dá entender que já era algo peculiar porque se eles estavam ali cultuando aquele bezerro e eles estavam alegres e eles estavam cantando dá-se a entender que o louvou já fazia parte do culto que eles prestavam então fica aí esses versículos eles não estavam louvando ao senhor mas dá-se a entender que eles já louvavam louvou nos seus cultos o louvou já fazia parte e que não era só um cântico espontâneo estou sentindo estou me sentindo alegre então eu vou cantar mas isso não faz parte do culto então fica aí essa interpretação que dá-se a entender não estou afirmando não estou dizendo que o meu comentário ele está certo ele é perfeito não mas dá-se a entender há uma possibilidade do louvou já fazer parte da vida do povo israelita no culto que ele prestava ao senhor mas o autor da lição o pastor Claudio Norde Andrade ele diz que o louvou só veio ser introduzido nos cultos a partir do reinado de Davi onde ele criou mais instrumentos de música e Salomão deu continuidade e aprimorou só que nós bem sabemos que Davi ele criou outros instrumentos de música porque instrumentos de música já existiam nós vamos ver aqui Gênesis de capítulo número 4 Gênesis 4 versículo 21 diz o seguinte e o nome do seu irmão era Jubal esse foi o pai de todos os que tocam arpa e órgão então já existia alguns instrumentos de música outros provavelmente foram criados mais à frente que Davi inventou outros instrumentos de música aqui está falando pelo menos dois arpa e órgão Davi ele tocava a arpa e ele implementou outros tipos de instrumentos de música levantou cantores nós vemos Asaf que ele era cantor compositor também ele escreveu alguns salmos salmos dos filhos de Asaf então nós podemos ver aqui que neste período que Davi reina ele 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 muda um pouco a liturgia do culto ele acrescenta algo que eu poderia dizer que era algo que completava o culto Moisés o culto ele era incompleto dá-se a entender também que o culto ele era incompleto Moisés mas tinha sacrifício mas tinha palavra mas dá-se a entender que o culto era incompleto e eu digo isso porque porque os sacrifícios que tinham que eram oferecidos continuamente e uma vez por ano pelo sumo sacerdote esses sacrifícios não agradavam a Deus Moisés você pode provar que esses sacrifícios não agradavam a Deus claro está escrito na Bíblia e nós vamos nós vamos ver ele ficar aqui olha só primeiro que Deus nunca exigiu sacrifício de animais nunca ah mas lá em Levítico está dizendo que ele que tinha que ser assim desta forma e o tipo tal como eu falei no começo Deus ele já sabia que o homem ele era recíproco ele tinha uma gratidão ele queria recompensar o senhor pelos benefícios então o que Deus fez foi dizer olha já que vocês eu sei que vocês vão querer me recompensar vocês vão querer me adorar vocês vão querer oferecer sacrifícios porque isso já é um hábito de pais para filhos desde o Éden então eu vou dizer dar as condições ele diz quando algum de vós oferecer oferta ao senhor oferecereis as vossas ofertas de gado de vacas e de ovelhas aí Deus disse olha eu sei que vocês vão vão querer me oferecer então quando veja só é uma condição quando quando Deus não está dizendo eu exijo que vocês me ofereçam não é quando então nós já vemos aqui que não existia uma exigência Deus deixou Deus apenas instruir olha tem que ser desta forma eu tem que ser esse tipo de oferta esse tipo de sacrifício Deus apenas orientou como eles deveriam fazer já que eles iriam fazer por exemplo se você vai construir uma casa você tem que saber o tipo de material que você vai usar na casa e foi isso que Deus fez orientou como deveria ser realizado as ofertas e os sacrifícios mas Moisés mas você não me provou que Deus não se agradava exato mas eu vou provar para você olha só no salmo de número 50 salmo de número 50 versículo 8 em diante Deus ele deixa muito bem claro as pessoas elas ofereciam sacrifício ao Senhor e no seu pensamento elas achavam que estavam alimentando ao Senhor que estava matando a fome e a sede de Deus a fome com a carne e a sede com o sangue salmo de número 50 versículo 8 ao 14 diz não te repreendereis pelos teus sacrifícios holocausto de contínuo perante mim da tua casa não tirarei bezerro nem bodes dos teus currais porque meu é todo animal da selva e as alemarias sobre milhares de montanhas conheço todas as aves dos montes e minhas são todas as feras do campo se eu tivesse fome não te diria pois meu é o mundo e a sua plenitude comerei eu carne de touro olha só ou beberei sangue de bode oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo seus votos ou seja este era o tipo de sacrifício que Deus exigia que Deus queria do seu povo sacrifício de louvor pois é o que é sacrifício de louvor o autor aos hebreus ele vai deixar bem claro mas vamos ler mais um mais alguns versículos daqui a pouco eu leio o versículo que fala sobre o sacrifício de louvor no livro de hebreus mas vamos para mais um versículo no livro do profeta Isaías capítulo de número primeiro versículo 11 e 12 que diz de que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios diz o Senhor já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura dos animais nédeos e não folgo com sangue de bezerro nem de cordeiros nem de bodes quando vindes para compareceres perante mim quem requereu isso de vossas mãos que viesse pisar os meus atos não tragas mas ofertas de balde o incenso é para mim abominação e também as festas da lua nova e os sábados e a convocação das congregações não posso suportar iniquidade nem mesmo o ajuntamento solene olha só é como se Deus estivesse indignado Deus deixa aqui muito bem claro olha só quando vindes para comparecer perante mim quem requereu isso das vossas mãos que viesse que viessem pisar os meus atos Deus disse por acaso foi eu que pedi a vocês foi eu que exigi de vocês isso que vocês viessem a mim com esse sacrifício é como se Deus estivesse indignado porque aquele povo ele oferecia sacrifício e aquele sacrifício ali era ah Deus perdoou meus pecados mas era um povo que honrava Deus com os lábios como o profeta Isaías ele deixa muito bem claro mas o seu coração estava distante do Senhor eles achavam que só oferecendo aquele sacrifício já era já era um máximo que eles estavam fazendo e ele se gloriava ah eu estou matando a fome de Deus ah eu estou matando a sede de Deus e Deus deixa muito bem claro que não era isso que estava agradando ao Senhor o que Deus queria daquele povo realmente era um culto racional um culto que era um relacionamento íntimo e que ele se apartasse dos ídolos da incredulidade da idolatria da prostituição e de todas essas outras coisas que desagradavam ao Senhor que eles amassem ao seu próximo que eles obedecessem as ordens de Deus como por exemplo Deus ele tinha um cuidado tremendo com o estrangeiro com as viúvas com os ovos ele dizia olha quando for for para fazer a sua colher quando for colher os frutos do campo aqueles que caírem não é para pegar ou seja mesmo você sendo o dono mesmo você tendo plantado a árvore o pé de fruta aquela fruta ela só lhe pertencia enquanto estivesse no pé depois que caiu se você pegasse ah mas está na minha terra foi o que plantei você estaria roubando porque ali não te pertencia mais lembra quando Jesus diz olhai para as aves dos céus que não semeiam que não cegam não ajuntem celeiros todavia o vosso Pai Celestial as alimenta e ele diz também olhai para os lírios do campo e aquela coisa que você já conhece e quanto mais vós o vosso Pai Celestial cuidará mais de vós porque vocês são mais importantes do que as aves e do que os lírios e mesmo Deus sabendo que os lírios eles nascem hoje crescem amanhã é cortado e lançado no fogo Deus ele ele diz ah se ele vai ser cortado queimado se vai ser pisoteado para que eu vou fazer com que ele cresça lindo bonito então Deus ele não pensava desta forma mesmo sabendo que poderia ser cortado queimado Deus ele fazia ele lindo perfeito o cuidado de Deus então às vezes alguém está clamando está clamando por uma providência e aquela aquela fruta que caiu ali ela servia para matar a fome do pobre do alfão da viúva do necessitado se os pés de frutas estivessem à beira do caminho ou da seca aquelas frutas ali que estiverem próximas não era para colher era o cuidado de Deus para com o povo e isso tinha sido esquecido pelo povo mas eles iam oferecer sacrifício a Deus achavam que estavam matando a fome de Deus quando na verdade a fome de quem eles deveriam matar eles não estavam matando eles estavam descumprindo uma ordenança do Senhor então Deus ele não estava se agradando da mesma forma que hoje nos dias de hoje não adianta você ir para a igreja bonito com o terno todo bem alinhadinho achar que vai adorar a Deus quando você sabe que tem um irmão seu alguém que está passando uma necessidade privações de alimento de vestes de calçado e você tem condições e você pode ajudar e você não faz por negligência e depois você vai para a casa de Deus e acha que vai oferecer uma adoração e Deus vai se agradar da mesma forma que Deus ele não não recebia não se agradava daquele tipo de sacrifício o sacrifício de Caim é o sacrifício que muitos crentes que muitos cristãos estão oferecendo hoje nas suas igrejas dentro das suas casas e Deus não está aceitando esse tipo de sacrifício esse tipo de culto aonde é um culto hipócrita aonde você honra o Senhor com seus lábios chega no culto você louva você grita você pula você diz que está adorando mas é somente com seus lábios porque no íntimo no seu coração Deus te conhece e ele sabe que você não está adorando a ele porque você está vendo seu irmão necessitado você está vendo seu irmão precisando de algo e você não está ajudando entendeu agora vamos ler qual é o sacrifício de louvor que Deus ele requer o autor aos hebreus no capítulo de número 13 hebreus 13 versículo de número 15 diz o seguinte portanto ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor isto é o fruto dos lábios que confessam o seu nome e não vos esqueçais da beneficência e comunicação porque com tais sacrifícios Deus se agrada olha só obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles porque velam por vossa alma como aqueles que iam de dar conta delas para que o façam com alegria e não o gemendo porque isso não vos será útil então nós vemos aqui o tipo de sacrifício de louvor dos lábios que confessam o seu nome confessam o seu nome como confessam que Jesus Cristo é o filho de Deus que ele morreu e ele ressuscitou ele pagou a dívida e nos libertou e que nós somos falho pecadores e que venhamos render a ele louvores o fruto dos lábios a oração a confissão e o louvor o verdadeiro louvor o louvor genuíno que tem como base a palavra de Deus esse é o sacrifício de louvor que Deus estava querendo do povo e que estava faltando no meio do povo no culto que eles realizavam mas louvamos a Deus e o verdadeiro sacrifício de louvor foi introduzido no culto do antigo testamento e foi aperfeiçoado com o passar dos anos na igreja primitiva e nos alcançou e hoje nós temos uma liturgia aonde o louvor ele é uma peça fundamental na adoração no culto ao senhor então nós temos como base para realizarmos um verdadeiro culto ao senhor a nossa fé olha só o que está escrito no livro de hebreus 11 4 pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim e com base nele alcançou testemunho de que era justo e Deus deu testemunho da sua oferta e por meio de sua fé depois de morto ainda fala e se você continuar lendo eu recomendo que você leia você vai ver pela fé pela fé pela fé todos eles fizeram algo pela fé ou seja sem fé é impossível você se relacionar com Deus porque a Bíblia diz aqueles que se aproximam de Deus é necessário que creiam que acreditem que ele existe e é galardoador daqueles que o temem e o buscam então a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não vê é o que está escrito aqui no próprio livro de Hebreus no capítulo de número 11 ora a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não vê e o versículo 3 diz ora se fé é impossível agradá-lo porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus crie que ele existe e que é galardoador dos que o buscam se você não acredita como você vai prestar culto a Deus se você não acredita então a fé é o um dos elementos principais se não o principal elemento do culto porque se você não crer se você não crer que Jesus é o filho de Deus que ele morreu pelos nossos pecados que ele vai voltar que ele vai arrebatar a igreja você não vai para a igreja você não vai adorar a Deus por isso que a fé é o elemento principal para que o culto seja realizado você precisa crer porque se você crer você vai renunciar as coisas que você faz e que sabe que não agrada a Deus você vai renunciar o seu eu o seu ego e vai passar a servir a Deus com dedicação e você vai adorá-lo de coração então a fé é um dos elementos se não o elemento principal do culto os elementos do culto levítico eram sacrifício os cânticos exposição da palavra é quando diz aqui os cânticos é porque o culto levítico ele não ficou somente lá no livro de levítico não ele o este culto ele chegou até o novo testamento Jesus ele ele foi apresentado no tempo Jesus ele ele aqueles dez leprosos ele mandou aquele quando ele ele curou os dez leprosos ele disse olha vai e apresenta ao sacerdote ou seja ele estava cumprindo o que estava escrito no livro de levítico prova essa que o culto tinha chegado lá então depois teve a mudança como todos nós sabemos em setenta depois de Cristo o templo foi destruído e também teve o período voltando um pouco o período do exílio aonde o povo foram levados em cativo para a Babilônia passaram setenta anos lá no cativeiro babilônico e nesse período que eles estavam lá sabe o que aconteceu o povo ele achou que Deus não estava mais no meio deles ele achou que o único lugar de adoração era lá em Jerusalém as pessoas acreditavam desta forma então sabe o que eles fizeram eles penduraram os seus instrumentos de música de louvores eles não adoravam mais o senhor eles não não tinham mais prazer em louvar é tanto que no salmo de número cento e trinta e sete olha só o que eles vão dizer junto aos rios da Babilônia nos assentamos e choramos lembrando-nos de Sião ou seja de Jerusalém nos salgueiros que há no meio dela penduramos as nossas arpas porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam a canção e os que nos destruíram que os alegrássemos dizendo cantai-nos um dos cânticos de Sião mas como entoaremos o cântico do senhor em terra estranha se eu me esquecer de ti ó Jerusalém esqueça-se a minha destra da sua destreza eles estavam aqui em outras palavras dizendo como eu irei cantar um cântico mas como entoaremos um cântico do senhor em terra estranha se Deus não está aqui presente como eu vou adorar o senhor se ele não está aqui conosco aí foi necessário Deus levantar profetas como Ezequiel profetas como Daniel para mostrar para aquele povo que assim como uma águia Deus voaria em direção ao seu povo mesmo no cativeiro babilônico Deus não abandonaria o seu povo e Deus abandonou claro que Deus não abandonou uma prova é que mesmo eles lá na Babilônia mesmo quando Sadraque Mesaque Abidinego eles estavam dispostos a sacrificar as suas vidas pelo único e verdadeiro Deus quando eles foram lançados dentro da fornalha quem estava dentro da fornalha com eles o quarto homem da fornalha o próprio Jesus então em nenhum momento Deus abandonou seu povo mesmo eles lá no cativeiro Deus apenas permitiu para que aquele povo fosse curado para que as suas almas fossem saradas da idolatria e eles foram sarados eles foram curados desde que eles saíram retornaram da Babilônia nunca mais eles adoraram um outro Deus além de Jeová eles cometeram outros tipos de pecados mas eles nunca mais adoraram um outro Deus tanto é que eles não reconhecem a Jesus como Deus porque eles dizem que só existe um Deus e acabou Jesus não é Deus eles foram curados da idolatria embora eles interpretam muitos textos de uma forma muito parcial ao pé da letra e eles desprezam a parte espiritual se eles interpretassem entendendo as partes espirituais os tipos os símbolos as figuras eles teriam aceitado Jesus como salvador então aqui está uma prova que o povo pensava que Deus tinha abandonado quando Deus não abandonou é tanto que Daniel foi lançado na cova dos leões e Deus enviou anjos lá o cuidado do Senhor para com o seu povo e depois depois de 70 anos Deus traz de volta através de Ciro quando ele começou a reinar um homem que foi profetizado pela boca do profeta Isaías em aproximadamente 100 a 150 anos antes dele nascer dele existir Deus falou pela boca do profeta Isaías e deu nome a ele então era uma profecia que já existia tinha que se cumprir se cumpriu Deus trouxe o seu povo de volta e o templo tinha sido destruído eles começaram a reconstruir o templo e as pessoas quando voltaram para suas terras foram cuidar das suas coisas e não queriam cuidar do templo porque diziam não temos dinheiro suficiente não temos condições para reerguer o templo e fazer um templo semelhante ao primeiro templo de Salomão aí Deus levanta o profeta Geu e diz olha quando vocês olharem para esse templo ele em nada será comparado ao primeiro em termos de tamanho em termos de beleza formosura mas eu quero dizer que a glória da última casa ela será maior do que a glória da primeira e isso ele já apontava lá para a vinda de Jesus porque como o evangelista e doutor Caramuru ele nos deu um belo exemplo que Deus ele se manifestava lá no tabernáculo e eu dei um exemplo de como Deus se manifestava vindo com seu trono em cima dos querubins e enchia o lugar de glória Deus se manifestou na inauguração do templo do primeiro templo de Salomão mas como dizia o evangelista Caramuru na inauguração do segundo templo não houve a manifestação da glória de Deus e por que não houve essa manifestação porque eles estavam aguardando Deus reservou algo melhor que era a vinda do seu filho Jesus aonde a glória da última casa seria maior do que a glória da primeira e foi algo extraordinário porque ele traria luz aqueles que estavam em trevas como profetizou Isaías e está registrado lá no livro lá no livro de Mateus logo nos primeiros capítulos se não me falha a memória capítulo de número quatro capítulo quatro diz a terra de Zebulon versículo quinze e a terra de Nastali junto ao caminho do mar além do Jordão a Galilé das nações o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz e aos que estavam assentados na região em sombra da morte a luz raiou essa luz representava a glória de Deus a glória da última casa que seria maior do que a glória da primeira e foi algo extraordinário então nós entendemos aqui que Deus ele não desamparou o povo no exílio lá na Babilônia Deus estava presente e os elementos do culto Levítico o sacrifício eu acrescento a fé em primeiro lugar a fé os sacrifícios os cânticos a exposição da palavra a oração a leitura da palavra e a benção e aqui nós podemos ver eu não vou entrar em muitos detalhes aqui você pode ler as referências que tem aqui mas eu gostaria de deixar algo muito importante referente a liturgia e que muitas vezes é desprezado menosprezado em nossas igrejas na leitura da palavra existe uma reverência todos nós temos que nos levantarmos para fazer a leitura da palavra de pé em reverência a palavra do Senhor mas quando isso deu início e por que deve ser feito dessa forma no livro de neemias no capítulo de número 8 versículo 5 diz e Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo porque estava acima de todo o povo e abrindo-o ele todo o povo se pôs em pé em reverência a palavra do Senhor então que isso não venha sair de nossas igrejas que nós não venhamos ser irreverente na hora da palavra caminhar entrar na igreja na hora da palavra aguarde a leitura da palavra não se movimente na hora da palavra tenha reverência porque é a casa do Senhor e temos que ter reverência finalidade do culto levítico isso se estende aos nossos dias adorar o único e verdadeiro Deus reafirmar as alianças antigas professar o credo divino e aguardar o Messias então tudo isso é o que nós estamos esperando tudo isso é o que nós é a nossa maior esperança todos os dias temos que confessar o Senhor como salvador pedir perdão pelos nossos pecados e aguardar a vinda do Senhor porque ele está voltando para buscar um povo santo um povo que lava suas vestes no sangue do cordeiro então eu espero que você tenha gostado dessa aula ela ficou muito extensa mas eu espero que eu tenha agregado algo ao seu estudo ao seu conhecimento que você possa levar esse aprendizado para a sua sala de aula e que Deus em Cristo continue te abençoando pelo seu esforço pela sua dedicação e que você continue dando procedimento a esse trabalho e se inscreva no nosso canal compartilhe nas suas redes sociais nos seus grupos no WhatsApp com os seus irmãos da igreja no grupo da sua igreja você vai estar ajudando eles e também me ajudando a alcançar mais pessoas através deste canal que é uma ferramenta maravilhosa que Deus disponibilizou para nós e que eu possa alcançar mais pessoas através desse trabalho maravilhoso desse propósito que Deus colocou no meu coração que é comentar as nossas lições através deste canal compartilhando a Bíblia o meu nome é Moisés Santos eu sou obreiro da Assembleia de Deus Ministério Missão aqui no estado de Segipe na cidade de Aracaju Nordeste que você nos siga também no Facebook aqui por baixo na descrição tem o link da nossa página compartilhando a Bíblia então compartilhe o nosso conteúdo nas redes sociais nas suas mídias e nos grupos que você participa e você estará nos ajudando e deixa o seu joinha deixa um comentário porque isso também ajuda o canal a crescer os vídeos se destacarem mais ter uma exposição maior aqui no Youtube então muito obrigado que Deus abençoe a sua vida e nos vemos próxima semana com mais um vídeo comentando a lição de número 3 um forte abraço e até o próximo vídeo tchau tchau